E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, curte esse vídeo, curte os outros vídeos, comenta, curte, compartilha e ajuda a gente a bater aí os nossos 10 mil inscritos, lembrando que quando bater a meta eu vou trazer uma semana inteira de casos criminais. Lembrando também que o nosso horário mudou, então toda segunda-feira eu trago casos criminais de qualquer lugar do mundo e toda quarta-feira casos criminais brasileiros. Então já ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso, bora pro vídeo. Goethe Sarge Estibaliz Carranza Zabala Ou Este, vamos falar Este, porque ninguém merece falar esse nome inteiro, né Jesus? Ela nasceu no México em 1978, mas foi pra Espanha logo quando era criança, ainda aos 5 anos, e ela cresceu em Barcelona. Ela era filha de Armando Carranza Mendonza Lopes, que era um autor de livros esotéricos, e a Angela Zabala. Além disso, ela também tinha um irmão mais novo. Quando criança, o seu pai era muito autoritário, segundo ela, tanto ela quanto o irmão, eles não tinham permissão pra nada. Eles não tinham permissão pra chamar atenção e nem pra existir. Então logo, quando criança mesmo, ela começou a ter pensamentos, ela começou a fantasiar como ela poderia matar o seu pai. Ela estudou Economia na Universidade de Barcelona. Na verdade, ela estudou forçada pelo seu pai, mas tudo bem. Logo nessa época, ela entrou em um relacionamento, onde ela passou 5 anos com esse rapaz. E logo depois que ela se formou na faculdade, esse rapaz terminou com ela, porque ele não queria nada sério. Então essas fantasias, na verdade, acabaram mudando, e ela começou a pensar em formas de matar o seu ex-namorado. Passando-se pouquíssimo tempo depois desse término, ela largou tudo e foi embora pra Alemanha. Lá ela trabalhou como au pair, que é uma espécie de babá, pra uma família de amigos dela. Ela já falava um pouco alemão, na verdade, ela tinha feito aula quando ela era criança. E ela se estabeleceu em Baviera, onde ela começou a trabalhar também em uma sorveteria lá no local. Trabalhando nessa sorveteria, ela conheceu Holger Holz. Ele era um vendedor de geladeira, era 14 anos mais velho que ela, e ele era também membro da comunidade Hare Krishna. A Estie era uma mulher muito bonita, ela chamava muita atenção. Na verdade, ela chamava a atenção de qualquer pessoa que passasse por ela, porque realmente, ela é muito bonita, gente. Então, eles tiveram um encontro, eles se deram muito bem, eles continuaram conversando. Na verdade, eles passaram cerca de algumas semanas, realmente, tendo essa conversa, se encontrando, até que ele a pediu em casamento, e ela aceitou. Eles se casaram em 2002, e se mudaram pra Berlim, que era, na verdade, onde ele teria nascido, né, o Holger. Lá, logo também, ela conseguiu alguns trabalhos como garçonete, em alguns restaurantes. De trabalho em trabalho, ela voltou até, inclusive, a trabalhar na sorveteria, onde ela trabalhava antes, onde, segundo ela, ela sofreu inúmeras humilhações vindo do seu chefe, que não dava pausa nem pra ela ir no banheiro. Era, realmente, um trabalho bem abusivo e desgastante, segundo ela. Em 2005, o casal se mudou pra Viena, e lá, eles abriram a Eskeleria Ice Coffee, que era uma sorveteria que ficava na cidade de Oswald Goss. Lá, ela trabalhava também, fazendo sorvete, entregando sorvete, enfim, ela ajudava na loja, em tudo que pudesse. Segundo ela, naquele momento, né, lá em Viena, o seu casamento mudou drasticamente. Ela e o Holger brigavam bastante, ela, segundo ela, ele chegou a agredi-la fisicamente, além de psicologicamente também, pelas coisas que ele falava. Ela queria ter um filho, ele também não queria, além dele também querer, meio que, forçá-la a entrar na religião Hare Krishna, fazer parte dessa religião. Quando ela pediu o divórcio, ele simplesmente não aceitava, ele se recusava a sair da casa onde eles moravam. Inclusive, nesse tempo, ela conhecia um outro rapaz, chamado Alex, e ela deixou muito claro pra ele, que ela teria o traído, e nem assim ele queria ir embora da casa. Depois de um tempo, com muita reluta dele, eles conseguiram se divorciar, porém, ele não saiu da casa, ele não queria, realmente, se afastar dela de nenhuma forma. Em 2008, Estie foi até o armário do Holger, onde ele fazia coleção de armas, na verdade, ele gostava muito de armas, ele tinha muita coisa, e ela foi lá e pegou uma arma calibre 22. O Holger, nesse momento, estava no computador, trabalhando, era cerca de 3 horas da tarde, quando ela parou atrás dele, e deu 3 tiros em sua cabeça, queimou a roupa. Na hora, ela ainda achou que alguém fosse pará-la, já que era tarde, estava um clima gostoso, tinha crianças na rua, mas ninguém ligou pra ela, ninguém ouviu nada. Na verdade, no momento, o telefone dela tocou, e era da sorveteria, querendo que ela fosse trabalhar, porque estavam precisando dela lá, e ela foi, como se não tivesse acontecido. Isso se passou alguns dias, o Holger ficou lá caído na cadeira por algum tempo, enquanto ela ia trabalhar, com um sorriso no rosto, atendendo os clientes, normalmente. E aí, nessa de trabalhar, ela teve uma ideia. Ela voltou pra casa, foi até esse armário, onde ele guardava as coisas dele, pegou uma motosserra, que era do Holger, e, segundo ela própria, como um filme de terror, ela cortou em vários pedaços o seu corpo. Ela disse que realmente parecia um filme de terror, que era sangue pra tudo quanto é lado, e depois ela juntou esse corpo, ela limpou tudo, colocou em sacos plásticos, e levou pra sorveteria. Ela deixou no freezer por um tempo, até que ela decidiu fazer uma mistura lá de cimento, ela já tinha feito um curso de, enquanto ela deixava a máquina de sorvete ligada, ela fazia essa mistura e envolveu lá o cimento nos pedaços, né, nos pedaços dos corpos. E ela deixou lá depositado, lá no local da sorveteria, e seguiu sua vida normalmente. Pouco tempo depois, ela conheceu um outro homem. O nome dele era Manfred Rittenberg, ele tinha 48 anos, e era ele quem fazia manutenções também, nas máquinas de sorveteria em geral. Eles começaram a namorar, e pouco tempo depois, eles foram morar juntos. Porém, pouco tempo depois também, esse homem começou a mostrar também que não era o que ela achou que fosse. Segundo ela, ele não era muito diferente de todos os homens que tinham passado na vida dela. Ele era extremamente controlador, querendo controlar, inclusive, o seu corpo. Ele mandava, na verdade, ela colocar silicone. Ele falava que ela precisava ter seios maiores. Segundo a Est, ela se sentia completamente sufocada, como se estivessem colocando um saco na sua cabeça. E ela precisava ser libertada a qualquer custo. Em novembro de 2010, eles foram até uma festa. Os dois beberam bastante, ficaram bem bêbados. E nessa festa, a Est viu o Manfred conversando ali, flertando com uma outra mulher. Nesse momento também, nessa época, ela já estava suspeitando de que ele estaria traindo ela. Quando eles voltaram para casa, ela iniciou uma discussão. Ela começou ali a confrontá-lo, falando, perguntando se ele estava traindo ela ou não. E ele simplesmente não queria ter aquela conversa naquele momento. Ele não queria discutir. Ele deitou, virou para o lado e começou a roncar. Isso deixou ela extremamente furiosa. Então, ela pegou a mesma arma que ela matou seu ex-marido, carregou, foi até o quarto e atirou na cabeça dele. Mais uma vez, ela esperou até amanhã, pegou a motosserra do Holger, cortou novamente tudo em pedaços, colocou em sacos plásticos e levou à sorveteria, onde ela fez aquela mesma mistura de cimento, colocou nos sacos e deixou lá. Isso permaneceu lá, na verdade, por algum tempo, até que realmente, um dia, iam descobrir e descobriram. Em junho de 2011, um homem estava fazendo a manutenção do local. Ele foi até o porão da loja e ele acabou vendo toda aquela cena horrível. Ele viu tudo lá, as partes envolvidas no cimento. Obviamente, ele chamou a polícia. Quando ela descobriu isso, ela estava grávida de três meses do seu novo namorado. E quando ela descobriu que estava indo atrás dela, que tinha essa suspeita, ela imediatamente chamou um táxi e pediu para levá-la bem longe, na verdade, até a fronteira com a Itália, onde ela ficou hospedada em um hotel. Ela era uma mulher grávida, uma mulher bonita. Ela fez ali uma história para o taxista, que inclusive a hospedou no hotel com o nome dele. Porém, os policiais já estavam ali por perto, fazendo as buscas. Eles acabaram a encontrando. E ela foi pega, ela foi extraditada e foi presa. Ainda esperando o julgamento, em janeiro de 2012, ela deu à luz a seu filho, Ronald, que ficou sob os cuidados dos seus parentes lá em Barcelona. E pouco tempo depois, inclusive, ela se casou novamente com o pai do filho dela, que, segundo ela também, era um homem completamente diferente de todos os outros, que ele nunca faria o que os outros fariam com ela. Ela confessou os crimes e disse todos os motivos, dos quais eu já disse aqui. E ela disse também sobre todos os abusos que ela passou na sua infância, na sua vida inteira. Todo o autoritarismo que esses homens tinham com ela. Ela dizia que o seu primeiro marido gritava bastante, brigava muito com ela por coisas bem fúteis. Inclusive, brigava com ela e tirava sarro dela por ela falar mal em alemão, onde eles moravam. E continua afirmando que o outro homem que ela matou a traía, mesmo sem ter nenhuma certeza em relação a isso. A promotora do caso disse que, na verdade, ela é uma mulher extremamente fria, que ela é duas caras, e que ela ia tentar fazer ali um papel de boa moça, papel de vítima. Porém, ela sabia que aquilo ali tudo não passava de uma simples manipulação dela. E que, na verdade, ela era, sim, uma assassina fria e inescrupulosa. Na época do caso, ela ganhou vários apelidos, como dama de gelo, anjo de gelo, assassina do sorveteria, assassina do sorvete. Porque, como eu disse, ela era uma mulher muito bonita, ela chamava muita atenção. E a mídia gosta dessas coisas, né? Então, eles deram esses apelidos a ela. Até porque, também, por conta desse todo comportamento dela, que ela sempre se mantinha como se fosse uma mulher muito calma e tranquila. Foram feitas várias avaliações psiquiátricas que indicaram que ela sofria, sim, de transtornos mentais, transtornos psicológicos, de personalidade e sérias anormalidades mentais. Seu julgamento durou cerca de 50 dias, e, inclusive, ela foi defendida pelo mesmo advogado que defendeu o Joseph Fritzel, em 2008. Que eu já falei aqui no canal, inclusive. Ela foi condenada à prisão perpétua em um estabelecimento psiquiátrico, onde ela continua presa até hoje. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Lembrando que toda segunda-feira eu tô trazendo casos criminais do mundo inteiro. Toda quarta-feira, casos criminais brasileiros. Inclusive, aceito sugestões pra semana de casos criminais. A gente já tá quase batendo os 10 mil inscritos. Deixa aí nos comentários o caso que você gostaria que eu trouxesse aqui. Principalmente casos que ainda não tem aqui no YouTube. E pode ser casos bem grandes também, que não ligo, não. Então, é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.